Eu te ensino, quando eu te vi O meu amor é profundo, é bem maior que o mundo Saiba que nós somos o sol E agora podemos ser nós, nosso caminho infinito Seu olhar me fez perceber que eu nunca estou só Eu tenho você, quero te dar todo o amor Verdadeira enquanto for, seremos só nós Amém